É nóis de novo 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 Vem de novo Me abraçar E por toda a É nóis de novo 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 Tem só É nóis de novo 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 Eu quero você, ao longo do seu olhar, me fiz me apaixonar, eu sei que você vai vibrar de emoção, no empalo do amor, no focareu de paixão, eu quero você, inteirinha pra mim. Me matar, meu terceiro bem, vim aqui sim, eu vou querer fazer, amor com você, ao longo do seu olhar, me fiz me apaixonar, eu vou querer fazer, amor com você, ao longo do seu olhar, me fiz me apaixonar. Jamais, viu? Oh, Chico! Chico! No inteiro bem, no inteiro bem. Eu fui cantar um porró, nas quebrasas do sertão, misturar um porró, com um sol de bandinão. Peguei uma menina nova, deu um velho de impensão, nós caímos no porró, e foi aquela agitação, viu? Ela pegava, me jogava pro lado, me jogava pro outro, já estava cansado, me aquece o fogo, mas eu podia deixar no meu salão. Ela pegava, me jogava pro lado, me jogava pro outro, já estava cansado, me aquece o fogo, mas eu podia deixar no meu salão. Eu fui cantar um porró, quebrasas do sertão, misturar um porró, com um sol de bandinão. Peguei uma menina nova, deu um velho de impensão, nós caímos no porró, e foi aquela agitação. Ela pegava, me jogava pro lado, me jogava pro outro, já estava cansado, me aquece o fogo, mas eu podia deixar no meu salão. Ela pegava, me jogava pro lado, me jogava pro outro, já estava cansado, me aquece o fogo, mas eu podia deixar no meu salão. O Cida, você é Barbosa, eu acho que é. O Arthur, deixa eu prestar. Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejata, de porró, de cachassada, de uma mulher bonequeira. Não ando a cavalo, eu só ando de carro, mas sou todo pro embalo, mas mulher na bagaceira. Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejata, de porró, de cachassada, de uma mulher bonequeira. Não ando a cavalo, eu só ando de carro, mas sou todo pro embalo, mas mulher na bagaceira. Vaquejata é um esporte, com o nordeste brasileiro, de mulher e de vaqueiro, que gosta de chamegar. Sexta sábado de domingo, eu me sinto sempre bebendo, tô doido, eu tô querendo. Uma mulher pra chamegar. Ai, 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 uma mulher pra chamegar. Ai, 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 uma mulher pra chamegar. Ai, 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 uma mulher pra chamegar. Ai, 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 uma mulher pra chamegar. Ai, 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 uma mulher pra chamegar. Ai, 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 uma mulher pra nos cavar. Sexta sábado de domingo, eu me sinto sempre bebendo. É, casamento assim mesmo, viu? Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada, de porro de cachaçada, de uma mulher bonequeira. Não anto a chamegar, eu vou andar de carro, mas sou tudo pro e parro, mas sou mulher na vacateira. Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada, de porro de cachaçada, de uma mulher bonequeira. Não anto a chamegar, eu vou andar de carro, mas sou tudo pro e parro, mas sou mulher na vacateira. Aqui já tem um esporte do Nordeste Brasileiro De mulher e de vaqueiro que gosta de chamegar Você já sabe que eu tô comigo, eu tô sempre bebendo Hoje eu vivo, eu tô querendo uma safada pra casar Ai, 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 uma mulher pra chandosa Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma pecinha pra casar Você já sabe que eu tô comigo, eu tô querendo uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chandosa Ai, 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 uma pecinha pra casar Você já sabe que eu tô comigo, eu tô querendo uma chamegar Alô, menino, depreta Ai, uma mulher pra chamegar Forró do Sul, tem loira em Catarinense Carrochão, Paraná, hein? Moça, sai, Minas Gerais Eu quero ver uma loira suada No calor da baquilhada Não sabe que ninguém faz Forró do Sul, tem loira em Catarinense Carrochão, Paraná, hein? Moça, sai, Minas Gerais Eu quero ver uma loira suada No calor da baquilhada Não sabe que ninguém faz Vamos juntar nossa força Ai, 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 de coração pra coração Ai, 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 orgulho com a bolinada É pra raiva queijada Junto com o bandeirão Vamos juntar nossa força Ai, 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 de coração pra coração Ai, 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 orgulho com a bolinada É pra raiva queijada Junto com o bandeirão Quando escuto as canções de teixeirinha De emoção, minha garganta se usa Ninguém segura a poesia, mas usa É pra raiva queijada Na voz de chistão, rio e chororó É gente, é Luciano e velho rei É anjo, é o mar de do dragão É o sul e o norte, é tipo o trango Corrochão de bolinada De coração pra coração Vamos juntar nossa força Ai, 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 de coração pra coração Ai, 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 orgulho com a bolinada É pra raiva queijada Junto com o bandeirão Vamos juntar nossa força Ai, 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 de coração pra coração Ai, 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 orgulho com a bolinada É pra raiva queijada Junto com o bandeirão E aí E aí E aí E aí E aí E o povo pulando frena Eu falo e tocando rima Dois do mundo as ofrena Mas não falo no mar Caso o povo é maduro Falamos sem correteza Da mulher que era beleza Dois de bananhas, mangará Ô, miro, coisa linda No inverno, no estinho Tinha o meu peito vazio Pra você se alinhar E você só lhe acertou E o seu corpo é blocado E o que sabe que você é boa E vai voar Nesse fim de ano, viu? É Sem ninguém esconderam dele Tá subindo um fomadeiro Por lá do cascavoeiro Fomadeiro, fomadeiro Fomata, colomido Vai cair chuva de usa Mas não falo no veteiro Nessa vida de vaqueiro Todo mundo é carne abismal E o povo é azufrena E o folio tocando rima Todo mundo azufrena Mas não falo no veteiro Caso o bolo é maturo Mas não pute com correteza Da mulher que era beleza Dois de bananhas, mangará Alô, Joarim, meu patrão Alô, Alves Alô, Alves No inverno do insinho Tem um bem feito vazio Pra você se alinhar E os seus olhos é do topo O seu corpo é bastante amor E o pensamento quer voar E vai voar Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou o meu caminho No veteiro de sol E o seu mais uma de amor Eu quero que esse sué E o amor que você me traz Eu sei você que tá de novo caminho É ter um rapazinha do céu devagarinho Me verão levando o soco pelo ar Na esperança de me ver te encontrar Mas se tiver bem logo de desejo Pergunte-me se sei a boca que há Você diz é que eu te curto, desejo um beijo E pensa que eu vou morrer de tanto amar Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim na nada Eu sou Deus, eu sou meu, eu sou de fora Seu mais uma de amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou meu caminho, você me sabe Deu mais uma de amor E falou que eu sinto é Foi o amor que você me traz Mas se você quer dar de meu caminho É ser linda, vai a nossa devagarinho Me verão levando o soco pelo ar Na esperança de me ver te encontrar Mas se tiver bem logo de desejo Pergunte-me se sei a boca que há Você diz é que eu te curto, desejo um beijo E penso até que eu vou morrer de tanto amar Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim na minha espinha Colocou meu caminho, você me faria mais uma de amor Foi Deus, foi Deus Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou meu caminho, você me faria mais uma de amor Eu quero que eu sinto é Eu quero que eu sinto é O amor que você me traz É ser você que tá de meu caminho É ser linda, vai a nossa devagarinho Me verão levando o soco pelo ar Na esperança de te ver te encontrar Mas se eu te ver, fico logo de desejo Pergunte-me se sei a boca que há Você diz é que eu fico só de até de um beijo E penso até que eu vou morrer de tanto amar E penso até que eu vou morrer de tanto amar Eu quero um beijo muito em sua boca Eu quero, eu quero um beijo muito em sua boca Me deitar na sua cama Me cumprir com seu lençol Eu quero, eu quero Me colar no seu cabelo Me beijar hoje inteiro Mas cabeça, boca, sol E na morena do corpinho de viola Vem pra cá que tá na hora 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 Eu quero, eu quero Ir amar minha querida Lhe dito do nosso amigo Faça o que você quiser Tem uma coisa pra botar na sua mão Se você disser que não Não tem fogo de mulher Eu vou falar, eu vou dizer Se ela não vier É aquilo que está pensando É aquilo que não te quer Eu vou falar, eu vou dizer Logo que é É aquilo que está pensando É aquilo que você quer Ei! E a fogueira queima, queima Queimou A xaboia A xaboia, a xaboia Queimam É tão gostoso um forró E animado que o seu sapateado Que o seu sapateado no salão Diga só pelo seu trio padroeiro Que o seu trio mais imune Só tô tocado ao meu tiro Você gosta de mim, ô negrinha E também de você, ô negrinha Vou pedir a seu pai, ô negrinha Pra me casar com você Você gosta de mim, ô tarada E também de você, ô muleta Vou pedir a seu pai, condenada Pra me fugir com você E a fogueira queima, queima Queimou, ajapou e ajapou A fogueira queima, queima Queimou, ajapou e ajapou Ajapou e ajapou Eita que 2015 já botou a cara, viu? Eita queima 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 Sou triste um dia de festa, no povo correndo atrás Mulher se quer não presta, mas querendo é pique Mulher querendo é bom demais, mulher querendo é bom demais Mulher se querendo é bom demais, mulher querendo é bom demais Mulher se querendo é bom demais, mulher querendo é bom demais Ei, ei Alô, fecheiro Em todo canto que eu vou, tá cheinho assim, tá cheinho assim Eu nunca vi canto de mulher perda de mim Em todo canto que eu vou, tá cheinho assim, tá cheinho assim Eu nunca vi canto de mulher perda de mim É trinta dias de forró, forrózando no São João Trinta dias de fogueira, trinta dias de balão São trinta dias de festa, no povo correndo atrás Mulher se querendo é bom demais, mulher querendo é bom demais Mulher se querendo é bom demais, mulher querendo é bom demais Mulher se querendo é bom demais, mulher querendo é bom demais Em todo canto que eu vou Tá cheinho assim, tá cheinho assim Eu nunca vi tanta mulher perto de mim Em todo canto que eu vou Tá cheinho assim, tá cheinho assim Eu nunca vi tanta mulher perto de mim É trinta dias de forró, forró usa meus são juntos Trinta dias de fogueira, trinta dia de balão São trinta dias de festa e o povo corre lá atrás Mulher sem querer não presta, mas que nem negócio Mulher querendo é bom demais, mulher querendo é bom demais Mulher se querendo é bom demais, mulher querendo é bom demais Mulher se querendo é bom demais, mulher querendo é bom demais Em todo canto que eu vou, tá cheinho assim, tá cheinho assim Eu nunca vi essa mulher prazer em mim Em todo canto que eu vou, tá cheinho assim, tá cheinho assim Eu nunca vi essa mulher prazer em mim É trinta e dia de forró, forró falando dos banjão Trinta e dia de fogueira, trinta e dia de balão Trinta e dia de festa, o povo correrá atrás Mulher sem querer não falta mais, querendo ser 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 Mulher sem querer lá embaixo Quando eu vi ela voltava, quando voltava ela ia Quando eu vi ela voltava, quando eu voltava ela ia Quando eu vi ela voltava, quando eu voltava ela ia Eu esperei, ela não foi Depois ela foi, eu não fui Hoje o forró abraçava a noite inteira Pensava de bobeira me sentindo muito só Eu me sentei numa menina parceira Era um velho xantó, era muito grande eu não via Meu coração quase pulou pela boca Ela se dançando solta e eu sozinho no salão Meu coração quase pulou pela boca Ela se dançando solta e eu sozinho no salão E disse então que o seu funeiro tocasse Forró de terra, terra, aquela velha canção E disse a ele sobre o demore Porque logo vem de fone que eu não quero informação Quando eu vi ela voltava, quando eu voltava ela ia Ei, cada noite Eu fui, ela não foi E agora ela foi E eu disse que vai lá, eu guardo Ai, que saudade que eu tenho Da noite de São João Da noite tão pra ver a nova fortuna Todo no modo sertão Ai, que saudade que eu tenho Da noite de São João Da noite tão pra ver a nova fortuna Todo no modo sertão Menino brincando de rosa Menino brincando de rosa Melho soltando o balão Forçando em volta a fogueira Brincando com o teu oração Esse é santo dos meus sonhos Esse é saudoso, certo eu olho Ai, que saudade que eu tenho Da noite de São João Da noite tão pra ver a nova fortuna Todo no modo sertão Ai, que saudade que eu tenho Da noite de São João Da noite tão pra ver a nova fortuna Todo no modo sertão Menino brincando de rosa Melho soltando o balão Forçando em volta a fogueira Brincando com o coração Esse é saudoso, meu sonho Esse é saudoso, certo eu olho Na emenda Amarra todos os direitos Na emenda Pra cada não é verdade Na emenda Mas é o mesmo respeito Quero como pode ser Na emenda Na emenda Se bota o que quebra Eu juro Eu disse na emenda Depois não pode renda Na emenda Mas canta, canta, canta e viola Arromba a rima Na hora Vou deixar a rima quebrar Eu disse na emenda Eu disse na emenda Depois ter o que quebra Depois ter o parque Na emenda Ai, mas aqui é só Vou, vou e eu não vou A hora de arrotar E é madrugada Até agora Nada Meu bem não apareceu Mas que tudo mudou Mas que é meu amor Mas que eu conheço Eu saia volando Pela rua Gretando Cadê São João E pra eu chegar E pra mim a noite inteira Vai ser minha solidão E pra mim a noite inteira Vai ser minha solidão É noite de São João É a mãe que eu via É na amigada Não é que eu via É noite de São João É a mãe que eu via É madrugada Não é que eu via Já é madrugada Até agora Nada Meu bem não apareceu Pra que tudo mudou Cadê meu amor A que eu pudesse Eu saia pulando Pela rua Gretando Cadê São João Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser minha solidão Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser minha solidão É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada Não é que eu via Eu disse É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada Não é que eu via Não é que eu via Meu pitiguari, meu pitiguari Boa paz, rosca, boa, vai buscar A espera, mata, espera, mata O coração me derra, meu pitiguari Meu pitiguari, meu pitiguari Boa paz, rosca, boa, vai buscar A espera, mata, espera, mata O coração me derra, minha luz é tarde, me machuca, eu vejo Primeira hora de você chegar Sou a paixão que eu sempre tive Boa paz, rosca, boa, vai buscar A espera, mata, espera, mata O coração me derra, minha luz é tarde, me machuca, eu vejo Tudo que você pedir, me machuca, eu vejo Sou a paixão que eu sempre tive Boa paz, rosca, boa, vai buscar A espera, mata, espera, mata Meu pitiguari, meu pitiguari Boa paz, rosca, boa, vai buscar A espera, mata, espera, mata Meu pitiguari Meu pitiguari Meu pitiguari Meu pitiguari Meu pitiguari Boa paz, rosca, boa, vai buscar A espera, mata, espera, mata O coração me derra, minha luz é tarde, me machuca, eu vejo Meu pitiguari Meu pitiguari Meu pitiguari Meu pitiguari Boa paz, providers, meu pitiguari Mas eu morro já Mas vai buscar A espera, mata, espera, mas O coração me derra, mas O coração me derra, mais Ansiedade me machuca o peito Que seja a hora que você chegar Por isso eu peço, não demore não E meu coração já não aguenta mais É de dar água na boca, mas eu olho pra você É de dar água na boca, mas eu olho pra você O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer E o meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer Se dói de mim, não faz assim, que dói demais Você comigo é muito bom, o seu amor é puro mel Sou estrela, precisando do seu céu Vem pro meu braço, ai, se feliz, vem pro meu colo, vem, vem, vem Me dá um beijo, seu desejo Esse é o mar, é de dar água na boca, quando eu olho pra você É de dar água na boca, quando eu olho pra você O meu coração contra, fica doido acelerado, fica doido de prazer O meu coração contra, fica doido acelerado, fica doido de prazer Oi, meu amor, vem cair na brincadeira, vem brincar na noite inteira, até o dia carilhau Meu amor, vem a cair no meu prato, tem que ter um ralho, deixa o povo falar Oi, meu amor, vem fazer de brinquedo, meu pé já se chameu, vem pra dar sua colher Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha, rochadinha, pra ser minha mãe Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha, rochadinha, pra ser minha mãe Eu quero ter você, eu quero me amar, eu quero ter prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar, eu quero ter prazer, eu quero te adorar Vem, amor, vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira, até o dia não adiar Vem, amor, vem a cair no meu braço Vem, quem quiser que fale, eu te vou vou falar Vem, amor, vem fazer de mim brincando Vem pra dar seu chamego, vem pra dar sua colher Quero ter você bem bonitinha, ferozinha, safadinha Vai ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha, ferozinha, safadinha Vai ser minha mulher Eu quero ser você, eu quero te amar Eu quero tudo de prazer, eu quero te adorar Eu quero ser você, eu quero te amar Eu quero tudo de prazer, eu quero te adorar Não se despediu de mim, não se despediu de mim Já chegou com tanta sora, viveu alguma coisa embora Não se despediu de mim, já chegou com tanta sora Viveu alguma coisa embora, não se despediu de mim Nem se despediu de mim, não se despediu de mim Já chegou com tanta sora, viveu alguma coisa embora Não se despediu de mim Já chegou com tanta sora, viveu alguma coisa embora Não se despediu de mim E a sofrer do coração, esse amor renascerá Vai ser um dia mais que o outro E aí então, quando ele voltar Quebra o patinha, corte o fogo no camarilho Ele vai se declarar, viu? Quebra o patinha, corte o fogo no camarilho Pra ele se declarar O seu menino, ele já morreu Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tanta sora, viveu alguma coisa embora Não se despediu de mim Já chegou com tanta sora, viveu alguma coisa embora Não se despediu de mim Nem se despediu de mim E a sofrer do coração, esse amor renascerá Vai ser um dia mais que o outro E aí então, quando ele voltar Quebra o patinha, corte o fogo no camarilho Pra ele se declarar Quebra o patinha, corte o fogo no camarilho Pra ele se declarar Aqui são os seus tocadouros Alô, Santana de pandeiros Terra do povo hoje no ar Música Vou puxar a cabeça na hora e a puxando a cibole E o corpo todo se bota, o corpo todo se bota, o corpo todo se bota Música Já viu a flor do Lilo como é linda, linda, linda Pois meus olhos dela são mais lindos, muito mais ainda Já viu a flor do Lilo como é linda, linda, linda Pois meus olhos dela são mais lindos, muito mais ainda Música Já viu a flor do Lilo como é linda, linda, linda Pois meus olhos dela são mais lindos, muito mais ainda Música Eu ainda vou morrer no traço de mar Eu quero, eu quero um beijo bom em sua boca Música Eu quero, eu quero um beijo bom em sua boca Música Se você disser que não, não tem forma de safada Eu vou falar, eu vou dizer logo o que é É aquilo que sua pensão, é aquilo que você quer Eu vou falar, eu vou dizer logo o que é É aquilo que sua pensão, é aquilo que você quer Esse é o treino mais deste, viu? Alguém! Eu quero, eu quero um beijo ao em sua boca É me deixar na sua cama, é difícil de você Eu quero, eu quero me enrolar no seu cabelo Me fechar o dia inteiro, na cabeça, na puta, no dedão Eu vou falar, eu vou dizer logo o que é É aquilo que sua pensão, é aquilo que você quer É de verdade, eu vou falar, eu vou dizer logo o que é É aquilo que sua pensão, é aquilo que você quer Eu quero, eu quero um beijo ao em sua boca É de verdade, eu vou dizer logo o que é É eu faço o que você quer É uma coisa, faça a sua mão Se você disser que não, não tem forma de mulher Eu vou falar, eu vou dizer logo o que é É aquilo que sua pensão, é aquilo que você quer Eu vou falar, eu vou dizer logo o que é É aquilo que sua pensão, é aquilo que Roberto quer, viu? E aí E aí E aí